Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu preparo aqui para o meu canal Eletrônica para Makers, um canal dedicado a quem é iniciante na área de eletrônica e hoje vou estar falando sobre associação em paralelo de resistores eu tenho aqui um protoboard já fiz um vídeo falando sobre protoboard e eu tenho três resistores aqui cujos valores é esse que está na sua tela e eu conectei eles aqui em paralelo esses dois vou conectar também esse terceiro lembrando que aqui são as trilhas na vertical aqui por alto eu sei mais ou menos que vai dar 230 ohms pelo menos de resistência porque porque o valor do menor resistor quando a gente tem um circuito em paralelo você pode fazer a conta inclusive né mas por alto assim você sabe que o o valor da resistência ele é bem próximo ao do valor do resistor mais baixo aqui tinha um resistor de 3,2 mega ohm tinha um outro de 740k ohm e um terceiro de 230 ohms então eu ajustei aqui o multímetro na escala de 2k comecei que vai dar mais de 200 de 200 ohms então se colocar aqui vai dar uma sobre a leitura aqui ó tá vendo ele não lê 2k e 238 ohms beleza não deixa de visitar também meu blog cujo link tá aí na descrição lá tem mais teoria sobre associação de resistores em paralelo beleza curte aí o vídeo e se inscreva no canal canal que vai ter mais mais conteúdo em breve valeu até mais